Trajado de Jordan, essa é a visão Me traz o roteiro que eu sou vilão, sou vilão Energetes que eu whisky no meu capão As calinca minha vista e eu tô de oitão Viciado comendo só na minha mão Com lanterna verde só pros meus irmão Ritma na boca e lá vai clarão Subindo os setenta, eu tô do morrão Cê já tem baile, pente se rasga a blusa Ela focando e babando a cintura Pente adaptado, pesando a bermuda Possuindo plug, chame Frank Lucas Grava da boa, tem sabor de fruta Lamento gringo pesado da Rússia Haga na bandeira, fiquei na postura Raja nas cargas só pra ter lucro Olha meu mano, não tô de luto Teu salário no meu pulso Os porcos me vejam neles, fica puto Fica puto Trajado de Jordan, essa é a visão Me traz o roteiro que eu sou vilão, sou vilão Energetes que eu whisky no meu capão As calinca minha vista e eu tô de oitão Viciado comendo só na minha mão O lanterna verde só pros meus irmão Ritma na boca e lá vai clarão Subindo os setenta, eu tô do morrão E de cento e sessenta, sempre na visão Jaqueta ciclone, tu sabe meu nome Sempre me consome quando tu bota o meu som no fone Tu sabe que o couro come, criar de favela Não sou playboy, filme de cinema Não sou herói, o que luta brava Frutas pra nós, se a favela tem boca Eu sou a voz do poeiro da bachada Mais de vinte namorada Ele me periga, ligo pra nada Para e olha quem é o trem bala Cabelo coçado, CB no corte Bolso lotado, um carro forte Tipo malante ou amarote Mas teve ferro, não teve sorte Tome real figue na minha blusa Artista da rua, piloto difícil Toda lança perfume, usa e abusa Rasgando tudo, ou assa na garota Gelo, rachixe, balão, whisky Sabi que eu amassa a capelão no bicho Não colo o cortário, loca, não insiste Vai virar comida do meu peito Trajado de Jordan, essa é visão E traz o roteiro que eu sou vilão, sou vilão Energetes que eu whisky no meu capão As calinca minha vista e eu tô de oitão Viciado comendo só na minha mão O lanterna verde só pros meus irmão Ritma na buque, lá vai clarão Subi nos 70, eu tô do morrão